Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. E olha só, Instagram tá divulgando outro app, é isso mesmo? Mas como assim o Instagram iria estar divulgando outro aplicativo? Já vou explicar pra você porquê e como, tá? Antes quero te fazer um convite pra você, se você gosta de marketing digital, redes sociais, tecnologia, então se faz sentido pra você uma dessas situações aqui ou desse tipo de nicho aqui, então quero convidar você a se inscrever no canal clicando no botão logo abaixo, tá? Se você trabalha com marketing digital, é afiliado, é produtor, se inscreve no canal, ative as notificações porque sempre tem dica bem bacana aqui, tenho certeza que algum dos vídeos vai se encaixar, vai fazer algum sentido pra você, tá bom? Então, dito isso, beleza. Pessoal, é o seguinte, Instagram agora não te apavore se você começar a perceber lá algumas mensagens do Instagram pra você começar a utilizar mais o Facebook. É isso aí mesmo, Facebook, pessoal. Facebook, claro, o Instagram não iria divulgar jamais uma outra ferramenta que seria seu concorrente, agora sim um familiar dele, claro, por que não? O Facebook, e aí já vou te explicar o porquê divulgar o Facebook, por que o Instagram estaria fazendo isso? Pra que você entenda, o líder chefe da família ali é o Facebook, certo? O Facebook, pra quem não sabe, o Instagram não era da família do Facebook e foi criado por outras pessoas, outros desenvolvedores e que o Instagram, a família do Facebook, Mark Zuckerberg e tudo mais, compraram essa plataforma do Instagram pra colocar ali na família agora do Facebook e o Facebook então é o que? É dono do WhatsApp, Instagram e tudo mais, né? E o que acontece, pessoal? Então, o chefe ali, o cara, o chave, é Facebook, mas o Facebook está percebendo que o Instagram está começando a ter muito mais acesso, o pessoal está fazendo negociações dentro do Instagram, comprando, vendendo, aparecendo, Instagram está fazendo algumas mudanças, conforme já foi feito um vídeo anterior, com o surgimento do Kawai, o TikTok, com vídeos curtos, isso e aquilo, o Instagram também está mudando pra que se torne mais entretenimento dentro dele, tá? E não simplesmente um app de fotos, e sim pra que as pessoas se tornem, façam negócios dentro dele, negociações e entretenimento, tá ok? Então, o que acontece? Tá se tornando, roubando um pouco, muito mais a cena do Facebook, pessoas estão deixando, é, é, pode perceber, bom, eu mesmo, né, é um exemplo que eu uso mais o Instagram do que o Facebook. Então, é, pessoas estão deixando muito mais de lado o Facebook pra usar o Instagram. E o que acontece, Instagram percebendo, o Facebook, digo, desculpe, percebendo isso, o Facebook tá fazendo o quê? Mostrando-se, aparecendo mais no Instagram, incentivando pessoas a usar o Facebook, voltar a usar mais. Tanto é que o Facebook agora tá começando a liberar até funções exclusivas, vão começar a liberar funções exclusivas, algumas coisas que não tinha, vão começar a demonstrar chamadas de ações pra que as pessoas, no Instagram, pra que as pessoas comecem a voltar a utilizar mais o Facebook, tá? Como, é, sabendo que o Facebook, eles querem que o Facebook seja o cara, o chave pra que aconteça negócios, vendas. É, dentro do Facebook, se você não sabe, se tem, tem uma aba lá onde as pessoas podem, é tipo um chat de namoro, tem os grupos pra que as pessoas possam divulgar seus produtos, serviços, os grupos, tem as suas páginas, tem muitas coisas dentro do Facebook, na verdade, foram criadas, o Facebook foi criado com muito mais coisas do que no Instagram, se você parar e pensar, se for ver, analisar os tópicos, até vou fazer um vídeo no próximo aí, pra você comparar funcionalidades do Instagram com funcionalidades do Facebook, tá? O Facebook, ele tem muito mais coisas, né, ele é mais propício pra que você trabalhe com ele, com venda, tanto é que ele tem um gerenciador de anúncios, pra quem trabalha como, com produtor ou afiliados, tudo mais, ele tem gestor de anúncios dentro, que é do Facebook, dentro, pra que ele coordene ali o Facebook, também, claro, dentro dele o Instagram, tá? Mas, assim, então, claro que daí dentro dele você precisa ter, o teu Instagram tem uma página também. Uma das mudanças também que no Facebook tem, você pode começar a adicionar grupos do Facebook dentro das páginas, tá? Esses dias eu já recebi uma pergunta, qual a diferença de você adicionar, já respondendo também, né, respondi lá, mas eu vou responder aqui também. Qual a diferença de tu adicionar grupos do Facebook dentro de uma página e por que não no perfil pessoal? Porque, já vou te explicar, porque o bom é do teu perfil pessoal, na tua página, digo, na tua página, você sempre colocar lá como administrador, não somente você, mas coloca algum familiar teu pra deixar essa tua página mais segura, ou num perfil secundário que você cria, tá? Nunca deixe num perfil somente, por quê? O perfil da gente, ele pode, com o tempo daqui a pouco, você fizer uma divulgação, utilizar o teu perfil, porque eu vejo muita gente que divulga na página, mas usa o perfil pessoal, às vezes pra divulgar também alguma coisa, que é da empresa, e às vezes você corre o risco, sim, às vezes de bloquear a tua conta. Se você perder a tua conta, você acaba perdendo os seus grupos tudo, mas se você tem a sua página compartilhada, quero dizer, com outro perfil, o teu perfil pode ser excluído, mas quando você abrir a tua conta no outro local, a tua página tá lá, e os grupos estão salvos dentro da tua página, entendeu? É isso aí, então já deixando esse bônus aqui, respondendo também essa pergunta que foi feita aí no meu canal. Então pra que você entenda, pessoal, agora o Instagram vai começar a aparecer lá mensagens chamadas pra que você comece a utilizar mais o Facebook, tá? Então não te apavore, não se assuste, que você vai começar a receber pra algum chamarisco aí, pra que você utilize a função tal do Facebook, pra que você use a... Sabia que o Facebook tem isso, tem aquilo, que você pode usar isso no Facebook. Chamadas pra que você comece a utilizar mais o Facebook. Então esse é o vídeo, dizendo, mostrando pra já antenar você que tá seguindo, que você que me acompanha, pra saber que agora o Instagram pode estar divulgando aí o seu familiar ou o seu caro chefe, né, que é na verdade o Facebook, tá? Pra que ele suba e comece a crescer cada vez mais também o Facebook. Claro que cria-se um pouco de rivalidade agora ali, Instagram com o Facebook. Rivalidade no bom tom, tá? No bom tom. Por quê? Porque os dois são da mesma família. O caro chefe, como eu sempre falo aqui, é o Facebook, tá? Então eles querem elevancar o Facebook pra que ambos trabalhem, andem juntos. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje era isso, então. Se você trabalha, já que eu tava falando como produtor ou como afiliado, olha só, na descrição do vídeo tem uns programas bem bacanas lá que ajudam a divulgar e vender. Dá uma passadinha ali. Também tem uma lista pra que você se inscreva e receba minhas novidades. Então se você quiser, já tá convidado, intimado a clicar ali embaixo na descrição, preenche ali e participa aí, tá? Não custa nada. E os programas estão ali embaixo também. Dá uma olhada, vê se algum deles faz sentido pra você, pra você e ter ajuda também, tá? Grande abraço e eu volto daqui a pouco com mais outros vídeos bem legais. Queria abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho